Fala, galerinha! Beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E, galerinha, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um deck de Golem de Lava. Cara, é um deck muito bom, tá? E, tipo, não é um deck difícil de montar, tá ok? E é um deck que sim, dá pra chegar em rei dos jogos. E, cara, eu tô vendo o pessoal utilizar muito agora esse Golem de Lava. Eu espero que vocês gostem e vocês vão ver que o deck roda bem, cara, nessa nova ranqueada aí. Bom, então, deixa o like, se inscreve no canal. Outra coisa que eu sempre falo é passar nos canais parceiros. Eu sempre deixo o link aqui embaixo, ó, tá? Na descrição do vídeo. Então, dê uma passada nos canais dos caras lá. O conteúdo também é de Yu-Gi-Oh! Tem conteúdo tecnológico e vocês vão gostar muito do conteúdo lá do pessoal, tá ok? Então, vamos lá! Bom, galerinha, o deck é esse aqui. Cara, é um deck muito bom, como eu falei lá no início do vídeo. E vocês vão ver como é que esse deck roda bem, cara. Roda bem. Ele tá se saindo muito bem aí na ranqueada. Então, vamos lá. A habilidade utilizada, como eu falei, vai ser a Infestação Parasita, tá? Cara, eu tenho que falar que depois que a Konami nerfou, entre aspas, tá? Essa habilidade, tá mais fácil de vir os Parasitas ali, cara. Sério. Por que eu falei entre aspas? Porque depois que ela nerfou, ficou mais fácil de vir os Parasitas. Parece que ela deu um equilíbrio. Aí, se não, eu vou nerfar a habilidade, mas eu vou dar um equilíbrio ali para ter a chance de vir um Parasita ali no topo do deck mais rápido. E tá acontecendo isso, tá ok? Então, vamos lá, né? Você vai utilizar um Golem de Lava, que é o prêmio que você recebe por desbloquear o Meric, tá? Então, você ganha esse carinha aqui, que é uma carta muito boa. Ele vai estar dando mil aí de dano. Sem falar que ele vai ser tributado em cima dos dois monstros do seu oponente, tá ok? Mas tem que ter cuidado, que ele é três mil de ataque. Então, tem que ter uma coisa para se defender, tá? Vamos utilizar aqui três Joaninhas. Essa Joaninha vai servir só para dar Life a nós? Não, não vai servir só para isso. Ela vai servir também para caso você pegue um deck de Weaver também, você pode utilizar ela. Tipo, como? Quando o carinha utilizar o apito lá, você vai estar puxando ela em vez do Parasita do cara. Então, você já quebra a sinergia do deck do seu oponente, entendeu? Então, eu estou autorizando três, que ela tem um efeito muito bom, que também dá mil de Life, tá? Três ônibus de execução aos reinos das sombras, né? Ah, reinos das sombras não, aos reinos proibidos, tá ok? Eu falei errado aqui. Então, essa carta aqui era prêmio lá do Paradoxo, lá do evento do Paradoxo. E é uma carta muito boa, cara. Outra coisa, é que ela tem um efeito muito bacana, que é o quê? Quando ela flipa, tá? Você pode pegar o monstro do tipo Demônio, que não seja do tributo Trevas ou Luz, e colocar na sua mão. E qual é o monstro que nós queremos puxar do tipo Demônio? Que não é do tributo Trevas nem Luz. O Golem de Lava. Ele não é do tributo Trevas nem Luz, ele é do tributo Fogo. Então, a execução aqui, né? Vai estar só para você estar puxando o Golem. Ah, mas eu não tenho o ônibus de execução aos reinos proibidos. Não tem problema. Você pode estar utilizando o Condenação. Você pega lá no Mercador, tá ok? E coloca aí no lugar das três aqui, coloca o Condenação, tá? Eu estou utilizando aqui também o Jarro de Cobra. Essa carta é muito boa, que além da da 500, ela ainda vai virar um Token lá. E vai defender você um pouco mais, tá? Então, é muito boa. Estou utilizando. Ferrocoteito. O Ferrocoteito, essa máscara está limando o deck ao mesmo tempo. Você está comprando as máscaras, tá ok? Está comprando essas belezinhas. Vamos ter um controlador, tá? Duas Terran Chamas, né? Que nem está aqui. E, cara, três máscaras. A máscara é muito importante nesse deck. Tanto serve para você dar 500 de dano ao seu oponente. Em fato dele atacar, aí você ainda pode estar colocando no Golem do cara lá, quando ele estiver no campo do cara. Para não deixar o cara atacar. Mas eu sei que tem controle, tem várias outras coisas, né? Que vão tentar impedir que você coloque a máscara ou use a máscara, né? Mas tem aqui o Apito de Jade, tá ok? Para você estar puxando o Parasita, tá? Maldição de Anubis. E um Tufão de Etapa. Que é mais para estar segurando ali o dano do cara, tá ok? Então esse é o deck. E vamos lá. Vou estar entrando aqui na ranqueada para você estar vendo como esse deck roda bem, cara. Olha, essa ruta aqui não foi com ele, tá ok? Eu estava testando um deck aqui de Vênus, que eu vou trazer para o canal. Sim, eu consegui. A minha terceira é o Vênus, eu vou estar trazendo. Eu estava testando aí e tal. E até que a Vênus está boa por enquanto, tá? Mas eu vou trazer sim o deck de Vênus, tá ok? E vamos lá, cara. Vamos lá no primeiro duelo. Bom, está aqui nosso primeiro participante. Super 7 Amod. Amod, né? Ele está em Lendário 2, parece. Não vi muito bem ali. E vamos lá. Olha lá, se eu vencer, eu vou subir na classificação. Então isso é muito bom, porque eu já vou para o Lendário 2. Vamos ver se eu vou se sair bem. O cara está utilizando Equilíbrio, então vamos ver do que se trata o deck do cara. Minha mão veio um pouco boa, tá? Veio o Apito. O Apito é muito bom. Eu já vou poder ali acertar um Parasita, ó. Claro, se ele tiver algum monstro tipo inseto, não vai ser possível acertar o Parasita. Mas com certeza ele não vai ter, né? Espero não, né? Que se ele tiver, vai ser bem ruim para nós. Olha lá, ó. Acertou e pelo que eu vi, só foi colocado um Parasita no deck do cara. Então isso não vai ser muito bom, mas já vai ajudar. Eu vou descer aqui o Ferreiro Cotetos. Eu posso estar me adiantando colocando a Terren Chamas? Posso. Mas eu vou tentar dar o maior dano possível já nele aí no início, tá ok? Mas tenham cuidado, analise melhor quando vocês forem jogar com esse deck, tá? Eu só coloquei a Terren Chamas porque o cara já vai comprar ali, ó. Vai levar mil, mas quinhentos, olha lá, ele vai ficar só com dois e quinhentos. Então, vem dizer a metade... Nossa, cara. Não estou acreditando que o cara está com um deck de fusão, velho. Se for aquela fusão que dá dano perfurante, eu perdi já. Cara, é, dano perfurante, perdi, cara. É a primeira vez que eu estou pegando um deck assim, sério. A primeira de todas as vezes que eu lutei nessa nova ranqueada. Primeiro deck que eu estou pegando, já perdi, cara. Olha aí, o cara já me deu dano perfurante. Ó. Nossa, velho. E o cara não esperou nem mostrar o deck a vocês para ver como é que roda. Vai me dar mais 1.600, vou ficar só com 100. E vou perder pelo efeito da Terren Chamas, é. Infelizmente, pessoal, não deu para eu testar o deck, ó. Tá? Então, não dá para testar deck contra um cara assim, tá? O cara me obliterou aí totalmente, tá ok? Bom, mas vamos lá, né? A segunda aqui, tá? Para mim não valeu essa... Eu sei que eu perdi, tá? Isso aí eu tenho que aceitar. Só que não valeu porque eu não cheguei a testar, a mostrar o deck a vocês. Como o deck realmente funciona. Mas vamos lá, vamos lá. Bom, tá aqui, ó. Nosso segundo oponente, né? É um japa aí. Ele tá em platina 1. E, cara, olha aí, ó. Weevil. Weevil versus Weevils. Vamos ver se é uma batalha de lava ou de golem aí. Golem de lava, né? Eu falei ao contrário, mas é... Golem de lava. Olha lá, já veio o... O carinha que eu vou puxar lá. O lava golem, né? Então, com certeza, o deck dele deve ser o mesmo que o meu, ó. E, cara, se liga. É como eu falei a vocês, ó. Já tá setado um parasita lá, cara. Já tá setado. É como eu falei. É, é... Com essa habilidade, que foi nefada, entre aspas, tá... Tipo, mais a chance... Aumentou a chance de vir um parasita ali setado de início. Então, ó. Já veio ali. Tá? E eu já tenho dois apitos. Pior que esses dois apitos não vão me ajudar agora. Mas vamos lá, né? Vamos ver aí que o cara vai ter, ó lá, ó. É, ó. Como eu falei, ó. Num caso desse, ó. Se eu não tivesse a Joaninha, eu ia puxar o parasita e ia levar dano. Como eu tenho a Joaninha, eu vou encaixar ela aqui em cima. Então, ele já vai me ajudar. Que a Joaninha vai ajudar a proteger o campo. E caso ela morra, ela vai me dar mil de life. Então, por isso que eu coloquei a Joaninha, tá? Tipo, eu já quebrei aqui a sinergia do deck do cara. Claro que eu não tô ganho, mas já quebrei aqui. E eu vou, claro, utilizar aqui o apito. Vamos ver lá se ele tem, né? O pior é que se ele já puxou o golem de lá, vai ser bem ruim pra mim. Ah, não, cara. Eu não devia ter descido, não. Eu fui burro aqui. É, eu fui burro. Mas eu vou utilizar. Eu não devia ter descido aqui coisa, não. Já devia ter puxado o meu golem. Mas nada, não. Eu vou puxar ele agora, tá? O problema é que se ele tiver o golem lá, ele já vai utilizar o golem aqui em cima dos meus dois monstros. O bom é que eu vou ganhar mil, tá? Mas, cara, eu acho que ele não... Deixa eu ver. É, eu acho que ele não deve ter lá o... Como é que se fala? O golem? Eu acho que ele não deu a sorte já de puxar na mão. Tem vezes que dá, né? Se ele deu, infelizmente, ele já vai tributar o golem aqui em cima. Mas eu creio que não. Vamos ver. Olha lá. O cara desistiu, né? É como eu falei, cara. Eu já quebrei a sinergia do deck do cara quando eu puxei ali já o meu Joaninha. Mas eu vou logo falando. Eu dei um misplay ali que eu não devia ter descido antes de ter puxado o golem de lava, entendeu? Que já podia tributar em cima. E como eu tinha a máscara, eu podia já deixar bloqueado, entendeu, pessoal? Mas, ó, felizmente, ganhamos. Bom, vamos aqui para a nossa terceira e última luta. Tá sendo até bem rápido, né? Aquela primeira foi rápida. O cara me obliterou no terceiro turno. E eu também aqui acabei com o cara no quarto, quinto turno aí, tá ok? E, cara, as batalhas com esse deck é assim. É bem rápido, tá? Então, vamos lá. Bom, tá aqui meu terceiro e último oponente. Ele se chama King Hangner. King Hangner. E, cara, é outro deck de Weevil, cara. É outro deck de Weevil. Vamos ver aí quem é que vai se dar melhor. Ó, se eu vencer eu vou subir, né? É, tomara que agora eu vença e consiga subir para o lendário 2. Porque se não, cara, eu vou ficar empacado aí. Ah, ele começa primeiro. Isso é bom para ele. Ele começar primeiro é bom. Vamos ver quantos parasita, né? Ó, foi adicionado só um parasita ali no deck do cara. Ó, ele desceu uma carta, passou tudo. É, provavelmente ele já deve ter o golem aqui. Porque o cara, tipo, disse... Cara, pode descer qualquer monstro aí, entendeu? Ele, tipo, me deu a chance de descer monstro. Mas ele já quis falar que ele está com o golem na mão. Então, possa ser que o cara já... Olha lá, parasita. Não, casulo. Ó, o cara também já quebrou a sinergia um pouco do meu deck. Porque ele também é esperto. Ele está utilizando o casulo lá. Você viu que aquele primeiro deck de Weevil, ele não estava utilizando o casulo. Eu vou descer aqui o ônibus. Eu vou descer o ferreiro coteto, mas eu já tenho aqui uma massa, tá? E eu tenho que fazer com que ele desça monstros. Mas, por enquanto, eu já tenho a terra em chamas. A terra em chamas vai estar me ajudando aí, dando dano nele, né? Então, vamos ver aí como é que vai se sair. Eu não vou falar que eu já estou ganho, porque não estou. Mas eu sei que agora ele comprou aqui um casulo, né? Então, ele tem um casulo aqui. Olha ali. Ó, eu já vou puxar aqui, ó. Ó, tá vendo? Cara, se eu não tivesse essas belezinhas aqui, essas maninhas, eu tinha puxado o parasita. Ou seja, ele ia ficar na vantagem, porque ele me dá mil do parasita. E... Deixa eu ver agora aqui o que eu faço. E 500 da terra em chamas, né? Mas, deixa eu ver aqui. Eu podia estar colocando aqui, cara. É, agora eu estou com medo. Eu tenho que ser mala aqui. Eu estou com medo de eu descer um monstro e ele tributar lá, tá? O... O... Vocês sabem quem, né? Agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter calma. Eu não vou descer nada no campo, tá? Não vou descer nada. Eu podia descer, mas se ele estiver com golem de lava, ele já vai colocar aí, cara. E se ele, com certeza, deve estar com a máscara ali. Então, eu vou ficar na desvantagem. Eu não vou descer nada. Eu vou só estar passando o turno. Por enquanto, eu ainda tenho o ônibus. Eu podia virar o ônibus aqui e puxar meu golem? Podia. Só que... Eu não quero dar muito na cara, que eu estou mesmo atrás do golem. Eu quero deixar aí, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu atualmente estou na vantagem. Olha lá. Ele está... Oh, porra. Agora eu posso descer meu golem, né? Agora está beleza, cara. Agora está beleza. É isso que eu queria que ele fizesse. Olha lá. Vem o ferreiro. O que eu posso fazer? Vou descer o ferreiro, claro, né? O ferreiro é... Eu posso puxar mais uma máscara. Claro, se ele deixar eu virar. Se ele já tributar ali, eu não vou poder puxar. Eu vou estar puxando aqui o meu golem. E já vou tributar ali em cima, sem pensar. Para estar dando dano a ele ali. Ele já vai... Ah, pior que não dá, né? É, eu fui burro agora, ó. Como eu falei, outro eu me expliquei, cara. Eu fui burro. Fui bem burro agora. Espero que ele não puxe o golem. Se ele estiver puxado, se ele já estiver na mão, eu estou lascado. Tá? Foi uma burrice. Foi. Burrice suprema aí. Porque o golem de lava, depois que você desce o monstro, você não pode mais focar ele. Entendeu? Agora, ó. Olha lá. Ele vai me dar... Ah, então pode ser que o deck dele esteja mais focado. Vamos ver se ele tem um golem. Espero que não. Eu acho que ia dar para eu ganhar. É, não tem o golem. Isso é bom. Ele vai destruir meu monstro de boa. Tá? Isso não vai... Influenciar muito. Mas 900, cara. É, 900 é meio... Olha lá. Máscara. Já vou tributar. Tenho que tributar. Eu acho que eu vou conseguir aguentar aí. Olha lá. Ele tem outra senhorita, tá? Então... O cara estava bem seguro. Eu vou descer com tudo. Não quero nem pensar no que ele pode fazer. Tá? Eu vou dar 1000 agora com mais 500. Então, ele vai ficar faltando ali um, dois turnos para conseguir. Se tudo der certo, eu ganhei aqui. Mas... Eu vou segurar só mais um turno aí. Se ele me der qualquer dano agora, possa ser que eu já morra no turno que voltar. Entendeu? Mas se ele não conseguir me der nenhum dano, eu estou ganho. Vamos ver aí. Olha lá. Tem um parasita setado. Olha lá. Como eu falei, no turno já que já vim, eu já ganho. Não. Aliás, no meu turno eu já ganho. Porque eu dou 1000 ali. Vamos ver aí o que ele tem para fazer, cara. Vamos ver, né? Se ele me der qualquer dano, eu morri. Ah, filha da mãe. Eu não estou acreditando, cara. Eu não estou acreditando que o cara pegou o panda, velho. Nossa, cara. Se aqui fosse o lancinho aqui, ó. Nossa, meu Deus. Caraca. Foi quase, foi quase. Mas vocês viram aí, cara. Se eu tivesse tido a joaninha, ó. Quando ele matasse, eu tinha recebido 1000 de life. Então, eu poderia segurar mais. Infelizmente, é assim. Infelizmente, não tive o que eu fazer muito, não. Mas, ganhei... Toda vez que eu der para subir, eu perco. Eu já vi isso aí, ó. A primeira eu ia subir e perdi. A segunda eu ganhei. A outra, quando eu ia subir agora, eu perdi de novo. Só que... Eu acho que eu não dei misplay nessa última, não, tá? Infelizmente, aí foi, tipo, muito azar. Ele pegou ali o... Ah, fazer o quê, né? É... É isso, é isso. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do deck. Realmente é um deck muito bom. Podem testar, tá? Apesar de eu ter dado meus misplays e tudo mais. Eu sei que eu jogo muito ruim, dou muito misplay. Mas o deck roda muito bem, cara. Muito bem. Então, era isso. Deixem o like, se inscrevam no canal. E... Fui!